O cartão Hipercard Mastercard é uma opção interessante para os consumidores de todo o Grupo Big. Além disso, por ser um cartão internacional, ele permite que você faça compras dentro e fora do território brasileiro. Entretanto, o maior benefício está direcionado para compras no Grupo Big, já que o Hipercard oferece condições e ofertas especiais nas seguintes lojas, SANS Club, Maxi, Big Bom Preço, Big Super, Bom Preço, Nacional e Todo Dia. Outro ponto muito bom é que o cartão é livre de anuidade e os adicionais também serão livres de anuidade. E o titular pode solicitar até 4 cartões adicionais. Outro benefício está no aplicativo Cartão de Crédito Hipercard. Nele você pode emitir um cartão virtual e você tem acesso a outras informações importantes como faturas, limite e outras funções. A solicitação do cartão Hipercard Mastercard pode ser feita através do site da Hipercard ou Itaú. Você também tem acesso à solicitação através do nosso site. É só ir à página do produto e clicar em solicitar cartão. E aí, gostou do nosso vídeo? Fique ligado para conhecer outros produtos. E lembre-se, nós descomplicamos os bancos.